Música Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça reconhece preclusão em negócio imobiliário cancelado e restabelece sentença de liquidação. Por unanimidade, o colegiado acolheu agravo interno para dar provimento a recurso especial e reconhecer a incidência de preclusão e a incorrência de violação à coisa julgada, com consequente restabelecimento da sentença de liquidação em caso que envolveu o cancelamento de negócio jurídico imobiliário pela instituição financeira. O recurso especial foi apresentado ao STJ contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que anulou sentença de liquidação arbitrada devido ao cancelamento de negócio imobiliário entre a Caixa Econômica Federal e o autor da ação, em 1986. O TRF2 também determinou o retorno dos autos para que fosse proferida nova sentença de acordo com o título executivo transitado em julgado. O autor da ação alegou que as formas utilizadas para encontrar o valor de mercado do imóvel respeitaram o título executivo judicial, não sendo possível reexaminar o que ficou decidido sob pena de ofensa à preclusão e à coisa julgada. O relator do recurso especial, ministro Marco Busi, explicou que o pleito do banco não pode ser acolhido porque foi formulado quando já havia ocorrido a preclusão para que as partes se insurgissem acerca dos preceitos a serem utilizados para se alcançar o valor de mercado do bem à época em que ocorridos os fatos, para apurar a diferença determinada pelo título judicial transitado em julgado. O relator, ministro Marco Busi, pontuou que o entendimento predominante no STJ é no sentido de que os critérios utilizados na liquidação de sentença para a formação do valor do débito sofrem preclusão quando não impugnados oportunamente. O ministro lembrou que o TRF2, sob o argumento de violação à coisa julgada, decidiu sobre a matéria preclusa, julgando além do postulado pela instituição financeira quando determinou a realização de nova perícia. No entanto, de acordo com o ministro, não é necessário determinar o retorno dos autos ao TRF2 para julgamento do agravo de instrumento, porque já está clara a incidência da preclusão. Legenda por Sônia Ruberti